Ho, 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 feliz natal! Feliz natal, meus consagrados, consagrados, consagrados presentes nesse canal abençoadamente abençoado. Feliz natal para todos vocês, presentes aqui no mundo, nesse universo, perante a eles ser... Mentira, isso aqui é felicidade total, confia. Esse é um daqueles vídeos que eu gravo sem boné, tá ligado? Então não reparem no meu cabelo, reparem sim que eu pervalei pra vocês repararem. Cara, eu dei um boné novo de presente, que nem se que você fosse usar. Enfim, 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 estamos aqui reagindo, rapaziadinha, destino final, parte 2. Você lembra da parte 1, gente? A gente reagiu semana passada. Lembro. Do Anyrap, de Jojo, a gente vai estar reagindo agora a parte 2, continuação daquele som, belezona? É novo no canal, não se botar aliás, se inscrever, não deixando aqui, lá, ativando a sinisticação. Mano, ativa o sininho que dia 37, que a última volta 10 vídeos, mano, vamos estar reagindo aos 10. Então fica ligado aí no canal, belezona? E é isso, bora pra reação, senão... Mano, mais pra eu... Daquele dia e tal, o link do vídeo original do Anyrap na descrição, belezona? E bora pra reação. Bora nós. 3, 2, 1 e feio. Já não importa, é que vem acontecer, sempre terá um Jojo presente para te parar. Vai aí, cara. Serei um Deus na Terra, com salvo ou obter. Esse será o fim da linhagem quando eu te matar. Não. De geração em geração, não é só a audição, eles sempre estão aqui. Entrou na dominação, na própria extinção, os todos prestar por mim o Deus. Eu não estou amassado. Eu também estou amassado. Eu também estou amassado. na minha cara? misericórdia. eu to treinando porra. na minha cara? acabou, acabou. não. Oi? anirap. ah tá. vamos atender. mas se alguém morre, de repente ela não voltará a vida. entende? então vou proteger. pois eu vou nessa cidade que eu devo combater. eu sempre vivi nas sombras, nunca o que chamar atenção. eu só quero uma vida tranquila, um homem sem nenhuma ambição. o moleque descobriu o meu segredo. eu nunca me envolvo em briga, mas também eu nunca perco. meu amigo morto, eu vou me vingar. sua identidade, vamos encontrar. problemas, abargo com o mar. carai. graçaça seu terno, achamos você. eu vou espancá-lo pela humilhação. corra, mas sem já não pode se esconder. a mão voando panzinha? acho que é. o que é? o que é? o que é? o que é? a pegada. o que é? 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 Ah, não, ah, mano, consegui chorar Não, mas será que é legal? Mano, o cara que fez o Roshigaki Kira me lembra bastante Anigma, mano Eu acho que é o Nepo e é o Kaito Eu sei que o outro foi o nome Eu sou no Tiofano, eu tenho um sonho A Itália muda Do Tiarade, então, proponho Do povo, vamos chegar O que é isso? O que é isso? Caralho, eu não sei o que é isso Ele quer matar Cita o chefe, a identidade Que não seja revelado, risoto, esse é seu fim O chefe e sua família moraram nessa cidade Se você quer falar com o chefe, parabéns, pois eu tô bem Caraca, monte de blues, esse poder é perigoso Você vai morrer aqui por tentar revelar meu rosto Perdendo outro amigo, ir pra lista outra parte Eu vou vingar todos vocês, eu vou vingar uma parte Vem o Coliseu, esse é o último ato Graças ao Pornaré, você foi revelado Todos são peões do destino Só que isso não se aplica a mim Não, 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 não Se corvem diante do rei Kamehameha Será? Cadê a flecha? O combate tá decidido Vício é o final e é em vão Se eu estende, será destruído Caraca, barra, barra Precisa ir da flecha pra ser melhor que você E que some de um topo, poderá permanecer Destruir Pra que os loucos do V sejam subjugados Eu apago O tempo eu apago Caraca, burraia O cara apagou aqui É o que eu fico Por que que ele pode? Ele é dorado É o seu fim de or Esse é o meu requim Brava Diversas mortes acontecem ao mesmo tempo e no mesmo lugar Você não consegue ter a capacidade de agir, somente de pensar Mas como? Cada um que matou e sofreu os seus atos, eu irei cobrar Você é o seu filho, você viu ele te matar Então sinta uma experiência dourada Que pra sempre você vai ter Que pra sempre você vai ter Uma canção pros que foram Não, não vou esquecer de ninguém E hoje todos os olhos contam Muito bom, mano Caraca, mano, isso tá muito bom, velho Agora é quem? Ah, é, a filha é do... Ah, é do moleque, eu acho que isso não colocou Não, ele quer a filha pra matar? Não, são vários personagens Ui, yeah Dias, é Dias, é Dias É Dias, é Dias Deixa eu comentar Eu não sei o que é isso Ah não, eu não sei o que é isso Na solitária eu vou te deter Garanto que o dedo não vai florescer Descobrimos quem é você Mas isso não muda o fato, todo mundo vai morrer Me une no Lorde, eu elevo minha vilidade Com o poder do Cemo, contou a própria gravidade Eu não consegui salvar você Porque eu fui fraca e eu tive morrer Se o padre não tá aqui, então é hora de ir embora Eu não vou fugir depois, eu irei fugir agora Enquanto derrotávamos os filhos do Jill, o Eter morreu Confia tanto na sua força, então por que você fugiu? Quem vai derrotar o seu ou sou eu? Garanto, 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 garanto Garanto, garanto, garanto Garanto, garanto, garanto Fumão, fumão Garanto, garanto, garanto Garanto, garanto Cadê? 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 Caraca, meu Ah, eu queria refrão, eu queria refrão, sacanagem Sacanagem, URT, sacanagem, cadê o refrão? Eu queria refrão Ah, mano Ah, velho Ai, que show Que eles deram uma pausazinha pro beat, eu pensei que eles iam dropar o refrão, tá ligado? Mano, o Flash me impressionou Mano, o Flash eu confundi ele com o Crono no início porque tava parecendo muito que era o Crono cantando, tá ligado? Mas depois que ele mandou o Speed Flow lá, ele foi seguindo, aí eu tinha certeza que era o Flash, tinha dúvida, tá ligado? Cara, me impressionou muito, acho que foi um dos melhores Speed Flow que eu já reagi dele, mané O cara engatou, engatou mesmo, velho Na moral, foi rápido Eu nem entendo o pancário Não, o bom é que essa palavra sai fluida, tá ligado? Imagina se não sai isso, mané E é muito rápido, mano É muito rápido Uma pequena dublagem Doidaça na Geek assim que eu vejo com o Speed Flow assim, só ele e a caixa, a caixa cruz Os caras mandam bem pra caralho Mas em si aqui do projeto, rapaziadinha, ficou muito foda Todo mundo aí com sua pegada, tá ligado? Muito brava, mano, acho que todo mundo entrou bastante também no personagem Abre a lista lá pra gente ver Trouxe bastante do... Eu tô boiando aqui, Bob, tá ligado? É, tá pra ter tão ruim Mas todo mundo trouxe bastante da sua vibe e conseguiu passar aquela vibe do personagem Ficou muito da hora, rapaziada O bicho também sensacional E aqui, vamos à lista, ó Letra, Unrap, Crono e Marquinhos Ah, o Crono tava na letra também Mixagem, Masterização, Techzin, Editor, C-Mega, Kurochit e Evil Calma aí, que tá tocando aqui Calma, rapaziada, problemas técnicos E agora eu tô nervoso Três editores, muito foda também Eu cudo bastante essa edição Que custa do mangá e junto com a tipografia Como eu não canso de falar aqui, é muito foda Ai, dia, sua linda Beatmaker, produção Hunter Hunter, tá, te parabéns demais O bicho do primeiro já tava sensacional O bicho do segundo Então os bicho, né, mano? Ficou muito da hora, mano Thumb, MS, Die Que a Thumb também tá bem chamativa A Thumb, do caso aqui, a arte visual da primeira A arte visual da segunda Tá muito boa, pô Na moral E é desenho, tá ligado? Esse bagulho desenhado Que os caras fazem, mano Muito da hora Bagulho não, Gabriel A arte é desenhada, tá ligado? A arte tá perfeita Muito da hora Não tem como mudar esse vocabulário, tá ligado? Paz, é bastante especial Shini O Shini eu acertei Foi o Josuke O Kai Ah, eu falei que era o Kai O Kai Esse foi o Kai O Kai O Kai Foi o Kai Que fez o Hoshi Gakira Bassara O Gior N Giovanna Bassara volta A Postavis também, mano Curtam bastante Cês pão Cadê você, mano? Anyrap Anyrap Anirap Fez o Diah Diga, tá linda O Kai Rode mais o canal dela, tá ligado, que realmente a gente não tá fazendo muito react, mas na moral quando ela soltou um som novo aí, como é que a gente reage, tá ligado que a Dia é muito foda, mano, curto bastante esse som dela, muito foda mesmo, mandou bastante nesse som também, não tem como e o Flash Beats fez o Henrico Pussi tá ligado, no caso eu confundi ele com o Crono então o Mausa aí foi Flash Beats, rapaziadinha e como eu falei, esse Pitfall do caralho, muito foda mesmo, esse Pitfall que ele mandou, e foi isso, tá ligado, encerrou por aqui a lista aqui dos credits, mano, então parabéns a Geral em si que participou desse projeto ai, adorei, muito bom, ficou uma parada muito da hora, mano curti tanto o primeiro quanto o segundo, deixando o final que a gente reagiu, é uma parada muito da hora que a gente pega também da história do Peso Night e dá aquele hype pra assistir Jojo, tá ligado, que eu ainda não terminei de assistir Jojo, mas dá aquele hype tá ligado, pra você terminar de ver o anime, muito da hora mesmo, parabéns a todos os envolvidos do projeto e é isso, quer comentar mais alguma coisa? visão de mãe? Não, eu achei engraçado aquela parte, acho que foi a de cantor eu não vou fugir depois, eu vou fugir agora, não, então mano, os caras passam, não, o que Jojo em si já tem aquela brincadeira, tá ligado, aí quando os caras ainda comparam, porque senão a gente traz isso pro rap fica uma parada muito da hora, entendeu? geralmente quando você fala, eu não vou fugir depois, eu vou ficar pra encarar né, não, não vou fugir depois não, eu vou fugir agora é da hora, mano, mas assim é isso aí rapaziadinha, eu não vou no canal por trás, inscrevendo, deixando aqui o like, manda um beijo pra eu, que é o povo de Deus tchau, amém já não importa a era que venha acontecer sempre terá um diórdio presente para te parar serei um deus na terra com o sol vou obter esse será o fim da linhagem quando eu te matar de geração em geração mesmo a maldição eles sempre estão aqui